Estamos aqui com as cartas que a Dona Coruja trouxe, que vocês mandaram. Vamos ler. Primeiro, as damas. Ai, é o cavaleiro esse meu irmão. Lindo. Eu estou com a linda cartinha do Luiz Fabiano Maurício, que tem sete anos e mora em Janaúba. Minas Gerais. Uau. Legal. E ele diz, oi, eu tenho sete anos e gosto muito do Osório. Pó, 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 pó. Osório, que legal. Ah, ele diz assim, eu também gosto muito do Ludovico. Uau. Pó, 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 pó. Ludovico, Ludovico. Ai, que bonitinho. Ah, ele diz também, eu gosto muito também da Doroteia. Pó, 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 pó. Agora, pó, 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 pó mesmo. E ele diz. O que que ele falou? O que que foi? O que aconteceu? Ah, ele diz que ele gosta. O quê? Ele gosta muito do choro da Doroteia. Ah, tá. É só pra agradar, né? A gente está confundindo emoção com tristeza, Doroteia. Eu não estou entendendo. É muita alegria. Me dá vontade de chorar às vezes. Ah, tá. Eu compreendo. Aí ele diz depois, tchau. Mas ele faz uns desenhos lindos também. Ah, é? Então mostra. Mas olha, ele é muito talentoso. O Luiz Fabiano faz o Osório. Gente, está igualzinho. Está igualzinho. Olha o Osório. Está igualzinho. O Osório que eu vou entregar pra ele. Depois ele faz também. Olha o Ludovico. Gente, sou eu. Sou eu próprio. E a Doroteia. Olha duas Doroteias. Nossa, é muita irmã pra um irmão só, viu? Você dá conta. É muita Doroteia pro Ludovico só. Você vale por nós, Ludovico. É o outro Ludovico vai ter que ajudar também. Isso aí. Adorei isso, Fabiano. Beijinho pra você. Depois eu vou guardar o meu Doroteia. Eu sei. Minha vez. Minha vez agora. Essa carta que a dona Cruz já trouxe, quem enviou foi você. Marcela de Jesus Feitosa Rodrigues, que tem cinco anos e é de Santo André, São Paulo. Ela diz assim, Olá, quintal da cultura. Meu nome é Marcela. Tenho cinco anos e quem está escrevendo a carta é minha prima Keila. Oi, Keila! Adoro vocês e estou mandando uma carta cheia de corações. Doroteia, eu adoro você e também gosto muito de cor de rosa. Ai, olha, é tanto bom gosto. Muito bom. Eu desenhei um coração em forma de cenoura. Uau! É o coração do coelhinho. Por favor, mandem um beijo para mim, para minha prima Keila, para minha avó Zila, que assistem ao programa comigo. Adoro vocês. Beijos para todos. Um beijo para Marcela, para Keila e também para a avó Zila. Manda beijo, Toroteia. Eu mando. Beijo sabor de cenoura. Olha o coração. Vou mostrar o coração de cenoura. Atenção. Olha aqui, quanto coração. Está vendo? E aqui, ela mostra isso aqui, ela fala coração cenoura. Certo, correto. Está muito bom esse coração cenoura. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. Obrigadíssimo, Marcela. Obrigado. Totalmente excelente. Só que agora, se você, exatamente, dona Corujia, falar isso mesmo, está certo. Se você não escreveu ainda, anota o endereço. Pega o papel, pega uma caneta ou um lápis e escreva assim. Quintal da Cultura. Caixa postal 11 544. CEP 050 36-900. São Paulo SP. É isso aí, pessoal. Manda para a gente um desenho ou então uma cartinha. Alguma coisa a gente vai adorar. Tá bom? Tchau.